Só pra vocês terem uma ideia, o ano passado nós entramos com essa campanha de combate à propagação do coronavírus, onde a sociedade civil, empresários, os poderes foram parceiros. Nós conseguimos, Jaqueline, dar mais de meio milhão de cesta básica, meio milhão de cesta básica o ano passado. Nós distribuímos EPIs, álcool em gel, foi um conjunto de coisas que a gente sabe que é um momento difícil e que precisa do apoio de todos. E por isso eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e pedir a todos que nos apoiem nessa campanha novamente, porque nós vamos fazer de uma forma totalmente apolítica. Eu jamais perguntei quem votou nesse momento de pandemia. E nós entregamos as cestas nos 246 municípios do estado de Goiás, em todas as comunidades quilombolas, indígenas e, claro, que naquele momento difícil, outras pessoas também precisavam disso, como a associação de garçons, na feira hippie, enfim, os floristas, né? E o que nós vamos fazer novamente é isso. O governo de Goiás realmente já tem 20 milhões pra comprar 250 mil cestas, mas nós sabemos que não é o suficiente. Por isso a gente pede a doação e apoio de todos que estão aqui nos ouvindo. Essa doação pode ser um quilo de arroz é bem-vindo, uma cesta básica ou muitas cestas básicas. O valor também na conta da OVG, tanto pode ser... Nós recebemos, assim, valores de cinco reais, dez reais, recebemos valores de um milhão. Tudo é bem-vindo, porque é somando que a gente consegue chegar lá. Primeira dama, eu sei que tem muita gente em casa agora até emocionado com essa proposta do governo e essas pessoas querem saber quem vai poder receber, onde buscar, será entregue? Nós não podemos aglomerar, por isso que tem uma logística um pouco mais complicada, porque se a gente parar no local e distribuir a cesta básica, a gente vai gerar aglomeração, que é tudo que nós não queremos. Então, os municípios têm sido muito parceiros nisso. Eles sabem as casas das pessoas que vivem em vulnerabilidade e vão entregar. Nós entregamos de porta em porta nas comunidades quilombolas, indígenas, rurais, mas nós sabemos também que tem um grupo de pessoas que, às vezes, não conseguem receber. E, por isso, nós criamos no gabinete a ouvidoria, aonde ninguém foi deixado para trás. Nós distribuímos aqui na região metropolitana mais de 15 mil cestas só ouvindo a ouvidoria. Nós não anunciamos isso para que não vire aquela procura sistemática e acabe virando tumulto. Mas essa ouvidoria é formada por voluntários que estão ali realmente escutando, ouvindo a necessidade do povo e trazendo a resposta imediata. Como ter contato com essa ouvidoria? É por telefone, é e-mail? Telefone, tem os telefones. Eu não sei os telefones aqui agora, mas vou te passar. A gente vai colocar. Tem o telefone da ouvidoria, as pessoas estão lá. Imediatamente nós fazemos a entrega da cesta, muitas vezes é um leite, enfim. Cada um com sua necessidade e a gente tenta responder isso da forma mais rápida possível. E tem uma boa notícia também, né? As famílias em situação de vulnerabilidade que não estão conseguindo pagar a água também vão ter aí uma força do governo. O governador Ronaldo Caiado teve muito cuidado, porque no momento que você decreta um isolamento, não vou falar isolamento, mas restrições, você também precisa ter outros cuidados. E hoje aqui ele fez exatamente isso aí, falando do cofinanciamento para as prefeituras, para os 246 municípios, onde será 28 milhões. Ele também falou na entrega das cestas básicas. Não cobrar, não cortar, não multar as famílias que não pagaram água e luz. O IPVA do Detran também. Houve um adiamento nisso, porque se está com restrições, muitas pessoas têm dificuldades. E também com a Goiás Fomento, para que realmente os microempresários, donos de bares, restaurantes que estejam passando em dificuldade, possam tomar com juros subsidiados pelo Estado. Exatamente agora faz um apelo a todos esses que receberam. Tem um princípio, que é não demitir o seu funcionário. Para que todo mundo realmente possa passar por esse momento da pandemia, que nós sabemos que deixará sequelas para todos. Mas a gente precisa cuidar. Como o governador disse muito bem, não é momento de fazer política, não existe o eu, o eles, existe o povo de Goiás. 7 milhões e 200 mil habitantes. E eu vou falar uma coisa para você, Aluares. Nesse levantamento do IMCF, desses 7 milhões, nós temos 5 milhões de pessoas que realmente estão bem, têm sua independência. E 2 milhões que vivem na vulnerabilidade. Se cada um desses 5 milhões estender a mão a um, eu tenho certeza que Goiás será beneficiado e nós não vamos passar por problemas maiores. E eu acredito nisso.